Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje aqui no Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, na Flórida, base da NASA, onde acontecem os lançamentos de foguetes. E vamos visitar aqui e ver o que é que tem pra gente conhecer. Então vamos lá pro vídeo. Tchau, tchau. O Kennedy Space Center fica a cerca de 90 km de Orlando, o que dá aproximadamente uma hora de viagem. E acabamos de chegar aqui no Kennedy Space Center. Vamos agora pegar nossos tickets pra gente poder visitar. O ingresso custa 80 dólares e pode ser comprado com antecedência pela internet. Aqui são os países que ajudaram a construir a Estação Espacial Internacional. Logo na entrada, podemos observar o tanque e os propulsores do Atlantis, com quase 60 metros de altura. O programa de ônibus espaciais da NASA contou com seis naves. No total, foram 135 missões. O Atlantis fez 33, sendo a última em julho de 2011, encerrando assim o programa de ônibus espaciais. A gente vai agora participar de uma atração que simula uma decolagem de um lançamento de foguetes. Vamos ver como é que é. Acabamos de sair aqui da simulação de lançamento, só que não pode mostrar, não pode filmar, não pode entrar lá com câmera, com celular, com nada. Mas é bem realista, eles mostram, a gente senta lá numa cadeira e fica em 90 graus, igual a posição de lançamento. E você sente a força G, sacode muito. Bem realista mesmo. Aí a gente tá aqui agora, nessa parte aqui. Aqui é o ônibus que levava os astronautas antigamente, pra embarcarem na Atlantis, né? Que é o que a gente acabou de ver, e aqui nessa parte aqui ao lado a gente pode ver pedaços que foram resgatados após o acidente. Aqui é um painel do Challenge, que essa nave foi perdida em 1986. E aqui nós temos o painel frontal, o cockpit do Columbia, que foi um deslíper. Vamos fazer aqui um tour de ônibus, pra visitar algumas instalações aqui da Alta. Nesta sala podemos observar os computadores reais e ouvir o lançamento da Apollo 8, a primeira missão tripulada da NASA ao orbitar a Lua, em 1968. E aí 2 5 Esse aqui é o Saturno 5 No vídeo provavelmente vocês não tem consciência da dimensão desse foguete, é enorme Esse aqui são os 5 motores do Saturno 5 e a potência deles quando eles foram acionados Eles levavam o foguete a velocidade de 8 mil km por hora em apenas 2 minutos Pra vocês terem noção da potência que ele tinha Essa próxima sessão aqui é o tanque de combustível dele, 95% do peso dele era só combustível Aí após queimar o combustível desse estágio aqui, os próximos 5 motores eram acionados Nesse próximo estágio, que é o estágio 2 E ele atingia 24 mil km por hora em apenas 6 minutos Aí após o estágio 1 e o estágio 2 serem cumpridos, eles foram descartados, eles acoplaram da nave E sobrava essa parte aqui Nesse momento essa parte aqui já estava a mais de 4 mil km de altura E a velocidade já passava de 37 mil km por hora Aí após queimar esse combustível aqui, essa parte também foi descartada E é provável que ainda hoje ela esteja vagando pelo universo, pelo espaço Então desde lá o começo, passando por todos os estágios que eram descartados A única coisa que sobrava onde os astronautas iam era esse conezinho aqui Era a parte que ia pra Lua e o que tinha que voltar Eles caíam no mar e acionavam paraquedas Essa parte cilíndrica aqui na ponta também era descartada Isso aí era um dispositivo de abortamento, de lançamento, caso fosse necessário Depois em um certo ponto, quando ela não era mais necessária, ela também era descartada Sobrava só esse pedacinho aqui, esse conezinho aqui que é onde eles iam Os astronautas estavam com comida, com ar e com água E esse aqui foi o ônibus que levou os astronautas da base para dentro do foguete Tanta tecnologia, mas bem simples Havana Mas foi aí onde se sentaram os astronautas que foram para a Lua Antes de embarcar na viagem E aqui a gente tem um pedaço de uma pedra lunar Já foi trazida em uma das missões e a gente pode tocar nela Ela veio na Apollo 17 E aqui é um painel mostrando todas as missões Foram seis missões para a Lua Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17 A última foi em 1972 E aqui mostra onde cada uma pousou Apollo 11 que foi a primeira E todas as outras E aqui está a cápsula da Apollo 14 E foi a terceira a ir para a Lua Aqui é o plano de voo original da Apollo 7 Você pode ver os comentários aí que os astronautas fizeram E isso aqui é um rover Um dos veículos que foram usados em uma das missões Esse aqui foi na Apollo 17 O detalhe aqui é que a roda dele era toda de aço Levin noви Eu estou no corre de norte Levin noби Exigida Ele pulga Ele pulga um E �도 E Eu Que zem En하다 Nós estamos chegando se Atmos Quantos A short time later, history is made again. Ok, Neil, we can see you coming down the ladder now. For one incredible moment, we are one people with one history. Watching our destiny unfold. There's one small step for man, one small step for mankind. It was a moment shared by an entire world. Airmen from the planet Earth, first set foot upon America. It became a peace for all mankind. With these first steps, mankind stood on the highest ground. And we saw our planet as our home poured in the endless ocean of space. E esse aqui é o veículo que eles pretendem usar na missão de Marte, quando o homem foi a Marte, eles estão trabalhando nisso. E vamos finalizando o nosso passeio aqui pelo Kennedy Space Center, aqui no Jardim dos Foguetes, onde temos vários exemplares, desde o primeiro foguete, a romper a força da gravidade, o primeiro que levou o primeiro americano ao espaço, uma amostra aqui da evolução dos foguetes. Vamos sair agora, são quase quatro horas, e vamos dar uma volta lá no Disney Springs ainda. Até o próximo vídeo, valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto